E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos 16 vitórias, 100 empates, 100 derrotas por enquanto e 541 de rating, está meio pequeno para ver o número do rating, o nome mas eu diminui um pouco para aparecer as peças capturadas que estava cortando nos últimos vídeos eu vou ver se tem alguma solução para não ter que deixar o nome tão pequeno de qualquer forma, eu vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha se você estiver gostando, é claro, e considera também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito vamos lá, vamos buscar aqui, lançar o desafio para mais uma partida formidável brasileiro, está meio alto, né? Nossa, está bem alto, está dando um eco, eu acho vou jogar um pião dama aqui contra o Rony então jogamos D4, ele jogou E6 aqui o adversário jogou isso, né? algumas partidas recentes atrás, uma partida recente aqui e eu posso jogar E4, que entra na defesa francesa, né? por transposição, mas eu vou jogar C4 mantendo o pião dama dama H4, o Rony está doidão querendo me dar mate aqui já bem agressivo eu vou desenvolver o cavalo F3, eu vou ganhar um tempo na dama aqui cavalo C3, eu vou jogar, dama F6 aliás, eu vou jogar cavalo C3 desenvolvendo aliás, no próximo vídeo eu vou pegar alguns comentários comentários do YouTube, mas teve um dos comentários que eu não lembro quem foi eu ia pegar o nome, esqueci, mas comentaram que eu comecei um dos vídeos aqui com mais rating do que eu terminei no vídeo anterior, né? eu estava com 500 e pouco de rating e eu terminei o vídeo anterior com 400 e pouco eu nem me dei conta disso, né? depois eu percebi que eu não tinha falado, ah, passamos do 500 de rating, né? porque eu não cheguei a passar dos 500 eu passei porque um dos caras que eu joguei foi banido, o cara que me ganhou na penúltima partida quando eu estava com 2.500 ainda, aquele cara foi banido o cara de 2100 uns 5 episódios, 6 episódios atrás, talvez um cara que jogou bem, mas eu joguei bem estranho então eu até acho que cheguei a falar que poderia estar suspeito, mas no fim eu me convenci que eu tinha jogado muito mal mesmo, né? mas o cara foi banido, esse cara eu nem tinha parado pra pensar se ele tinha roubado mesmo pra passeado enfim, subimos mais rápido aí do rating conclusão é essa tá, eu segui desenvolvendo o centro aqui controlando o centro, desenvolvendo as minhas peças ele jogou um B6, cavalo H6 ele está jogando de maneira um pouco aliás, um pouco, não, está jogando de maneira muito desconectada, né? não está fazendo muito sentido o que ele está fazendo bispo G5 é um lance, atacando a dama cavalo B5 é um lance que deve ser errado, mas tem uma malandragem aqui bom, vamos jogar bispo D3 normal, velho vamos desenvolver normal eu tinha uma ideia de tentar ganhar bem rápido posso jogar no próximo lance, cavalo B5 eu vou fazer um lance da maldade aqui porque olha só, C5 ele jogou se bem que acho que é bom o cavalo B5 não é só maldade senão você acha que é bom mesmo quando ele joga C5 aqui eu estou desenvolvendo minhas peças, né? eu posso fazer muita coisa boa mas eu preciso resolver esse peão toma peão que ele está ameaçando então, no mínimo, eu posso jogar D5 aqui eu tenho uma vantagem enorme aqui, né? de espaço mas cavalo B5 eu acho que vai ganhar a partida porque eu ameacei duplo e... bom talvez ele não defenda o duplo, né? mas eu não quero dar o duplo eu quero jogar bispo G5 e quando a dama sair eu quero dar checkmate em C7 olha que loucura ah, ele defendeu, mas ele perdeu a dama de toda forma levou bispo G5 aqui aqui, bom por vários motivos, rei D8 não é um lance recomendável, né? ele perde o rock, né? ele está em uma posição que vai levar muito ataque mas... lembra dessa dica, tá? você não quer alinhar o seu rei com a sua dama tem uma chance enorme de dar problema e aqui eu tenho o bispo G5 cravando a dama inclusive teve uma cravada idêntica até, né? uns vídeos atrás também só que eu estava de pretas e joguei bispo B4 atacando ali a dama do cara que estava em C3, no caso, né? agora a dama está em F6 eu vou jogar bispo G5 e vamos ganhar dama já Rony JSH criou a conta mês passado em fevereiro eu tenho uma preguiça eu tenho uma mania que é uma preguiça absurda que às vezes eu quero ver sei lá, eu vejo estamos falando de algum jogador novo, assim aí eu vejo que ele nasceu em 2000 ao invés de eu fazer a conta, né? de que é no que a gente está eu sempre olho para o relógio do computador e faço a conta, né? quer dizer, parece que é difícil perceber que a gente está em 2024, né? eu vejo 2000 e eu falo ah, 24, ah, então o cara tem 24 anos, né? e eu fiz isso, né? eu vi que ele se cadastrou em março eu falei, ah, um mês atrás é, ele se cadastrou em fevereiro falei que foi um mês atrás só que eu não preciso olhar para a data eu sei que estamos em março, né? de 2024 também mas são pequenas tecnologias que deixam a gente preguiçoso, né? faz parte da vida atual ele sacrificou a dama, né? mas não tinha o que fazer ele entregou a dama, né? falta de opção hum, eu vou fazer o rock mesmo direto deixar meu rei em sigo é, quem precisava, né? ele nem tem dama para me atacar F5 então, o Rony que é um jogador brasileiro, né? vamos torcer para ele assistir os vídeos eu tenho várias dicas legais para dar para ele, tá? que eu vou dar depois da análise vou tomar em F5 aqui quero jogar dama F3 também tomou agora o rei dele está muito próximo de levar mate, né? vamos colocar uma torre em E1, né? o rei está meio cortado aqui ele não tem como escapar para C7 bispo B4 está com a minha torre e, incrivelmente ah, vou jogar dama H5 quero tentar armar um mate bonito aqui pode ser que ele tome a minha torre eu vou tomar uma torre por E1 ele está pensando agora eu tenho ideias de cavalo F7 e tenho uma ideia legal que eu não falei ainda que eu quero deixar de surpresa mas eu tenho várias ideias de ataque aqui o rei dele está bem bem perigoso ali, né? bem exposto eu vou jogar esse vamos torcer para ele não jogar as pank também serve, né? eu tenho uma ameaça bem legal aqui eu jogo a C, tudo bem ameaça o meu cavalo repara que o rei dele não tem muito para onde sair, certo? aqui está cortado aqui tem a torre, né? então, por exemplo cavalo F7 vai ganhar de maneira muito simples, né? cavalo toma dama toma está caindo tudo estou ameaçando mate mas esse aqui é um lance bem bonito, né? dama por H6 ele vai tomar minha dama e cavalo F7 mate fiquei até branco por um instante ali porque demorou um segundinho para acusar o mate mas o rei aqui não tem para onde sair então aplicamos o checkmate aqui eu pensei assim eu vi os comentários do último vídeo e muita gente tem gente falando dos dois lados então quando eu falo vou fazer menos partidas tem gente que fala eu gosto quando você faz mais partidas aí quando eu falo vou fazer um ter mais partidas e menos análise ah, mas eu gosto quando você faz análise conclusão tem gente que gosta dos dois conteúdos, né? então assim como essa partida não teve nenhum interesse teórico em relação à abertura, né? porque ele já fez um erro de conceito direto, né? de sair desenvolvendo a dama super rápido então eu não vou nem conseguir encontrar uma partida antiga de referência, né? porque, por exemplo D4, E6 aqui não adianta eu procurar a abertura a partida até poderia, né? vamos dizer uma posição com D5 com o habito de dama recusado pode ser mas eu vou focar mais quando a partida tiver um pouquinho mais de interesse teórico, né? quando a gente jogar uma variante minimamente um pouco mais teórica, né? eu vou jogar mais uma de toda forma depois a gente volta para analisar e se eu não tiver nada de abertura interessante eu vou buscar uma partida qualquer num gameto de dama recusado aqui tradicional, né? vai ter um monte de partida antiga do começo do outro século, né? do século XX vamos lá jogar mais uma partida de brancas de novo vamos pro peão dama aqui contra o nosso Chess Geyser Estados Unidos não é Estados Unidos não, né? é Estados Unidos achei que era tinha algum outro símbolo ali bom, vamos jogar C4 gameto da dama muita gente tá tomando, né? eu vou jogar o E3 que foi o lance que eu já joguei que é o lance que eu recomendo no meu curso do gameto da dama, né? você pode adquirir o curso clicando no link que tá na descrição aqui desse de todos os vídeos e foi o lance da partida do Marshall contra o Schlechter que foi uma análise muito legal uma partida que eu adorei fez o Marshall subir no conceito, hein? vamos ver B5 é tipo uma armadilha que eu tô buscando aquele jogo isso pra vocês é um lance bem aceitável até, visualmente é esquisito, né? porque ele tampa o peão aqui mas ele pode desenvolver assim eu vou jogar cavalo F3 desenvolver normal aqui cavalo C6 que já é um lance um pouco esquisito, né? por motivos que eu já falei pra vocês, né? geralmente o cavalo não desenvolve pra cá geralmente o cavalo vem pra cá primeiro e ele quer tentar geralmente fazer um C5 antes então eu vou jogar cavalo C3 se desenvolvendo de maneira natural e já tô ameaçando um D5 aqui que é um garfo, né? ele pode defender sem querer, né? de maneira natural e olha que interessante isso aqui F5 já não é um lance bom é um lance bem curioso, né? assim, é bem errado o lance mas é como se ele quisesse controlar o centro, né? conceitualmente faz algum sentido até mas é um lance que aqui é bem errado mas olha que interessante eu falo pra vocês bastante que no xadrez praticamente sempre os lances bons são lances naturais e aqui eu tô ameaçando o garfo vamos dizer que você não tá vendo a ameaça certo? você fala pô, eu vou não tô calculando nada tô pensando só em tática eu tô pensando só em conceito desculpa, né? não tô pensando em tática aí eu penso pô, tem que tirar o cavalo de G8 eu posso tirar pra cá ou pra cá né? você fala ah, vou chutar o cavalo pra cá mesmo se você fizer o cavalo aqui sem querer se defender uma ameaça por quê? tem muito mais chance de tá acontecendo alguma coisa no centro do que o cavalo aqui e óbvio o cavalo aqui ele controla oito casas né? vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito né? porque ele tá numa casa um pouco mais centralizada né? o cavalinho H6 ele só controla quatro casas uma, duas, três, quatro olha a diferença o cavalo no canto é outra peça ele controla apenas quatro casas né? então ele tem o potencial dele dividido pela metade né? nunca pensei nesse jeito né? faz bastante sentido até é um jeito bom de explicar né? porque o cavalo fica tão mal no canto e se o cavalo estiver aqui ele ocupa duas casas apenas né? se o cavalo tá aqui ele só pega essas duas casas né? se tivesse em H8 enfim o cavalo leve fizeram um lance natural que defenderia o cara mandou uma carinha de sono tadinho do cara né? o cara tá ali que horas estão nos Estados Unidos agora? aqui à noite no Brasil depende onde ele tá né? mas o cara tá ali né? trabalhou o dia inteiro aí chega em casa tá ali tranquilo fala tenho 20 minutos de paz aqui deixa eu pegar meu celular jogar uma partidinha e aí chega um cara no caso eu né? e pensa 1 minuto e 36 no lance na abertura né? eu devo tá assustando os caras do chess.com assim né? meu Deus que jogo chato o cara não joga né? bom deu o garfo né? resumindo tá aqui as duas peças vou tomar de dama em D5 vamos acelerar um pouco em respeito ao meu queridíssimo adversário aqui eu tomei de dama pra trocar as damas logo vamos tomar em D5 o cara o cara mandou uma carinha aqui ele mandou cadê? ele mandou cadê a carinha do sono? aqui essa aqui né? bom ele jogou rocão eu vou bispo C4 pode? pode né? tá eu vou tomar o peão e defender meu cavalo ele atacou meu cavalo aqui com o rocão é eu acho que vamos analisar vou jogar só mais essa partida aqui e vamos analisar vou pegar uma referência da outra posição da outra partida né? um gamito da dama recusado cavalo F6 eu vou trocar os cavalos parece tranquilo ele vai tomar de E pra abrir o bispo talvez tomou de G pra trazer o peão pro centro eu vou posso dar o cheque tomar o peão né? que parece mas eu vou jogar rei E2 lembra dessa dica que essa dica vocês já cansaram de ouvir mas assim não tem por que você fazer o roc no final se você achar uma casa segura pro seu rei deixa o rei no centro rei E2 é uma casa excelente aqui ele não tem bispo de casa branca ou seja não tem perigo dele te dar um cheque na diagonal não tem cavalo invadindo pra te dar cheque então assim o rei tá sempre sempre melhor no centro se ele não tiver levando ataque a dica é essa basicamente ele pendurou a torre agora com torre G8 então lembra disso não é pra fazer o roc nos finais geralmente é desnecessário uma diferença grande tende a ser ruim fazer o roc nos finais porque o rei vai participar no centro o rei tá começando já a entrar pra festa é a hora do rei participar também ele só fica assistindo o jogo como teve troca de damas rápida ele já vai entrar desde o começo aqui geralmente o rei é aquele jogador reserva que entra só no finalzinho do jogo mesmo muito bem o Breno mandou monstro Breno a S acompanhando a partida então chegamos a 5-5-6 de rei vamos pegar e ver uma partida hoje então eu vou vou alternar esse estilo da Sleep Run um dia com mais partidas talvez 3 talvez até 4 dependendo se eu jogar um pouco mais rápido e outras com 1 ou 2 partidas geralmente com análises de alguma partida antiga que eu achar por acaso aqui não estou escolhendo partida antes é só o que aparecer aqui pra gente vamos dar uma olhada nessa parte da primeira então já que eu vou usar outra de referência vamos a partir da Contro Chess Jaser fazer a revisão vamos fazer a revisão 95.8 beleza precisões altas né por enquanto e ele fez 70 deixa eu deixar mais um pouco aqui teve lance excelente ótimo não fiz nenhuma imprecisão nenhum erro nenhuma chance perdida nenhuma capivarada e ele fez algumas imprecisões levou algumas críticas aí do Stockfish vamos dar uma olhada aqui então D4 D5 C4 ele tomou E3 já falei aqui em vídeo recente né que B5 é um lance bem perigoso né porque eu jogo A4 e se jogar C6 eu já tenho armadilha que é que eu recomendo que eu indico no curso do Gambito da Dama Dama F3 e a torre não tem pra onde ir o preto tem que entregar uma peça com cabalo C6 então aqui depois G3 ele tem que devolver o peão que nem fez o Schlechter contra o Marshall né bispo C4 joga E6 depois C5 A6 no ambito de Dama aceito tradicional ele jogou bispo P6 que é um lance ok mas é um lance difícil de jogar né porque vai se atrapalhar no desenvolvimento muitas vezes aqui cavalo F3 ele tem que fazer cavalo F6 aqui depois ele vai ter que jogar um C6 pra segurar a barra aqui dos avanços e depois ele tenta fazer um G6 porque como o peão tá aqui ele atrapalha o bispo então você tem a opção de desenvolver o bispo pelo fianchetto lembra disso tá que o bispo geralmente sai pra essa diagonal mas nem sempre se você quis fazer esse lance que é ok mas é meio delicado você vai ter que fianchetto o bispo pra cá cavalo C3 ele jogou um lance bem errado aqui que é F5 né que visualmente até faria alguns sentidos se ele tivesse tempo de fazer cavalo F6 né porque aí ele tá controlando melhor o centro mas ele tá levando um garfo aqui já então aqui o lance natural cavalo F6 defenderia já mas aqui provavelmente eu jogaria já E4 ameaçando D5 e aí ele tem muita peça no centro muito exposta aqui e pouco peão né então no centro você tem que ter geralmente peões você não dá certo você deixar as peças no centro assim porque elas vão ser alvos pros peões adversários então geralmente esse tipo de desenvolvimento não é legal só se o branco tivesse com peões bem mais restringidos aqui ele jogou F5 D5 tomou tomei de dama tomou tomou e ele rocou colocou o rei em segurança né não precisava mais ok ameaçou meu cavalo bispo C4 cavalo F6 outro ok eu poderia tomar o peão em F5 aqui mas eu não vejo porque não fazer rei E2 nessa posição preparando a conexão das minhas torres com bispo D2 bispo C3 eu vou ter um jogo bem tranquilo daqui pra frente ele entregou a torre e bispo G8 ele abandonou aqui uma partida bastante curta nosso amigo dos Estados Unidos vamos ver outro jogo e já vamos dar uma explorada em alguma partida aqui então não foi tão curta assim a partida essa outra 91 ele fez 62.4 temos um lance excelente e uma imprecisão ele teve algumas imprecisões e alguns erros também bom então d4 e6 é c4 dama h4 né então nosso queridíssimo Rony aqui brasileiro começou bem com e6 mas provavelmente ele está conectado com essa ideia de tentar trazer a dama para o ataque trazer o cavalo para o ataque eu vi uma sugestão muito legal nos comentários do YouTube também que era de é que ele nem conseguiu aplicar a ideia dele aqui, mas pegar o histórico de partidas do jogador que vai tentar dar o mate do pastor ou algo assim e ver se ele consegue aplicar isso com frequência eu gostei muito dessa dica dessa sugestão porque eu gosto sempre de ir atrás de uma certa estatística para ver se aquilo funciona ou não funciona porque às vezes a memória afetiva podemos dizer é boa porque às vezes o rapaz aqui conseguiu dar um ou dois mates desse a sensação é boa de ganhar o jogo em 5 lances só que às vezes ele ganha um jogo assim e fica mal em 10 seguidos porque ele já está começando a subir o rate 500, 600, 700 daqui a pouco ninguém vai levar o mate do pastor subindo um pouco mais talvez os bem iniciantes podem acontecer vai acontecer com certeza mas não sei com qual frequência também bom mas hoje vamos focar na partida da base aqui vamos finalizar rapidinho essa ou podemos já explorar aqui e deixar a análise para o final então ele já veio com a dama e acaba com a dama bem exposta vamos revisar a partida daqui a pouco mas antes disso vamos explorar aqui alguma partida claro, não com o dama h4 que é um lance que não vai ser encontrado aqui mas vamos ver uma posição com d5 por exemplo seria um lance normal inclusive quem joga e6 vai jogar d5 geralmente e aí cavalo c3 hoje em dia você tem lance como c6 bispo e7 bispo b4 a6 é muito popular hoje que é a defesa Ianovski opa mas vamos concordar que o lance mais natural aqui é cavalo f6 desenvolvendo o cavalo para uma casa normal e natural deixa eu pegar uma parte da antiga aqui não sei nem se ele vai conseguir buscar porque nessa posição aqui a gente tem 27 mil jogos só nessa base do chess con que já é mais restrita tem um monte de jogos do Alecine aqui um monte tem umas simultâneas dele só que está sem data infelizmente tem um monte de simultânea do Alecine é, tem um monte de partida há 100 anos aqui mas espera aí que eu estou chegando aqui nas mais antigas é que eu escolhi uma posição muito é, aqui até já esgotou não vai dar certo vamos tomar aqui tomar aqui e jogar bispo g5 pronto, que é a variante mais natural já baixou para 16 mil jogos já melhorou um pouco deixa eu ver se eu acho aqui porque algumas partidas estão sem ano aqui agora a mais antiga espera aí deixa eu ver se vai dar certo estou brigando aqui vamos adiantar mais um pouco bispo p7, e3 c6 e bispo d3 agora vamos pronto, agora acho que vamos encontrar umas partidas recente e mais antiga agora sim apareceu beleza é, infelizmente essa posição exata aqui foi, começou a ser jogada só nos anos 40 o que me surpreende um pouco eu acho que nas partidas do Capablanca do Alecine jogavam muito com o Cavalo F3 eles não tomavam em B5 mas tudo bem podemos pegar de outra época não precisa ser um jogo de 1905 deixa eu ver aqui tem muitos caras bons aqui que eu estou vendo na lista Petrocia mas ele empatou queria pegar uma vitória uma partida geralmente com vitória eu queria pegar tá vamos pegar aqui deixa eu ver deixa eu ver Petrocia vamos lá então um contra jogador não conhecido infelizmente vamos tirar a barrinha aqui ixi, eu perdi a partida estamos sofrendo aqui vamos ver essa aqui vamos ver essa aqui do Bronsten Bronsten é um grande jogador também meu Deus 5x0 para a base aqui agora sim pronto agora não vou estragar mais então Davi Bronsten contra Gideon Stalberg eu conheço muito pouco do Bronsten na verdade o Bronsten ele foi desafiante ao título mundial jogou com o Botfinik uma vez e era um cara muito bom mesmo muito bom mas eu não sei dizer muita coisa sobre a carreira dele além disso você querendo jogador de elite claro jogador muito criativo eu lembro disso acho que ele bem criativo bem inventivo nas aberturas sempre tinha ideias legais e o Gideon Stalberg é um cara que eu acho que ele era sueco talvez eu acho que ele jogou o Zurich 53 que é um torneio de candidatos mais famoso da história é muito antigo 1953 mas tem um livro muito famoso inclusive que o Bronsten escreveu tem várias versões desse livro Zurich 53 esse livro vale ouro porque são muito mas muitos caras bons vários caras bons se eu lembrar eu vou trazer a tabela desse torneio não garanto no próximo vídeo mas num vídeo logo essa tabela é incrível porque é um torneio de candidatos um dos mais fortes da história e tem um livro muito famoso do Bronsten tem outros livros também de outros jogadores analisando mas muita descoberta de abertura muita coisa sendo estudada nos anos 50 foram incríveis para o xadrez anos 40 50 e 60 muito jogador muito jogador bom ali no topo o título mundial trocando de jogador e vários caras incríveis mesmo e o Stalberg jogou esse torneio também talvez ele ficou em último não sei posso estar falando besteira mas ele era um cara muito forte o Stalberg não sei mesmo tem que verificar vou ter que olhar essa tabela bom temos um peão dama aqui Bronsten contra o Stalberg ele jogou c6 bispo d3 e aí cavalei 4 já decisão esquisita já do Stalberg bem esquisita então aqui o Bronsten joga bispo d3 antes de cavalei f3 para evitar bispoi f5 e eu vou me pensar perto da mesma mas me deixa um pouco chateado já porque eu queria que ele jogasse rock que cavalei 2 entrasse nas linhas principais ele já tentou se mobilizar com cavalei 4 é um lance que tem cara de ser errado aqui muito precipitado mas contém uma ideia legal aqui porque até hoje se as pretas entenderam que você tem que trocar esses bispos aqui nos panos certos da posição então por exemplo cavalo d7 é um lance bem natural aqui e depois de cavalei f3 eu não consigo mexer aqui né h6 bispo h4 e cavalo h5 trocando os bispos aqui e o preto tem a posição aceitável legal então ele já quis forçar a troca dos bispos aqui direto com cavalo e4 aí tomou em e7 dama por e7 bispo e4 d por e4 e dama c2 já tocou no peão aqui e não é tão simples defender porque f5 é um lance que eu não quero fazer e bispo f5 eu já estou levando mais um ataque no peão né vamos ver como é que ele segurou o peão mas isso aqui já parece uma fraqueza né bispo f5 cavalo de g2 rock e aqui ele fez um lance que eu gostei bastante aqui o bronstein ele jogou não seja fácil pro branco aqui tá mas parece suspeito pro preto isso ele fez h3 que é um lance bem flexível que eu gosto não mostra as intenções ainda por algum motivo não fez cavalo g3 direto acho que bispo g6 mesmo né claro porque se tomar em e4 tem um torre 8 eu estou numa cravada chata ele fez h3 cavalo a6 né ameaçou cavalo b4 que seria mortal aqui lidar com esse cavalo aqui não estaria nos planos jogou a3 lance lógico defendendo pulo aqui do cavalo torre 8 e aí cavalo g3 bispo g6 e h4 esse é um lance bem legal ele está dizendo que ele não vai rocar pequeno aqui ou ele está adiando o rock né mas ele faz h4 aqui realmente dizendo que vai ser difícil ele rocar porque se eu faço rock normal também tá mas aí talvez f5 prepara f4 e aí eu vou ter que fazer um lance tipo cavalo e2 e eu ainda gosto do branco né eu vou ter um cavalo f4 mas eu também chego cavalo c7 não sei eu gosto muito desse h4 aqui ameaça h5 ganhar o bispo né que vai ficar sem casa ele faz h6 e aqui antes de rocão ele faz um lance bem misterioso aqui o bronze tem porque o roquinho não dá tá caindo h4 o rocão é possível mas ele começou com dão a4 esse é um lance bem misterioso pra mim bem curioso né esse lance intrigante a única coisa que eu consigo pensar é que ele quer evitar cavalo c7 mesmo ele quer tomar o peão em a7 esse é um lance bem original de novo sendo fiel ao estilo dele do bronze tem talvez contra a roc cavalo c7 ele tava com sei lá queria evitar esse lance cavalo pode vir pra cá pra d5 né ele joga esse lance bem inusitado aqui com a dama mas acho que é isso né ele quer evitar esse tanto que o cara acredita né nele acredita e faz torre a 8 que é um lance super esquisito também né se f5 talvez cavalo e2 agora e cavalo f4 né aí eu vou jogar rocão e rei b1 e aí você tá se expondo mais com o f5 né ele jogou lá lá ele acabou jogando f5 de toda forma podia ser esse né não sei se aí talvez dama e6 não dama e6 não cavalo esse aqui dama f6 talvez ele espé f7 eu tenho medo de brancas aqui um pouco também pode chegar um c5 né tem outra ideia aqui talvez né se ele roca direto talvez b5 né ah não b5 é um lance bem mais perigoso mesmo que o bispo tá fora de jogo em g6 b5 e b4 tá vindo né ah é pra evitar b5 esse é um lance bem legal porque se eu pegar uma partida de um jogador desses quase tudo que o cara faz geralmente eu vou ter uma ideia já vou ter visto né um lance parecido nunca vi esse tipo de lance dama a4 é um lance que me chama atenção mesmo rocão aí h5 bispo e8 dama a5 ele jogou né sai dos possíveis c5 aqui a dama fica numa casa segura b6 tá perdendo o cavalo eu tô ameaçando em f5 propôs a troca ah e temos um final agora eu nem tô vendo quanto lance foi a partida mas ele joga rei d2 e eu não sei avaliar eu acho que eu prefiro o branco mas tô achando que não é muita coisa não porque um plano seria cavalo e2 cavalo f4 e torre c1 bem natural bem harmônico mas aí talvez cavalo e2 ele vem cavalo d5 né e não sei se eu tô tão bem assim tá chegando bispo d7 bispo e6 eu tenho rupturas aqui e isso aqui é uma fraqueza mas esse aqui também né não sei se tá tão melhor assim bispo d7 puxou outro cavalo pra e2 tá é esse aqui não era bom não cavalo d5 esse pode ser porque eu vou garantir o cavalo f4 você não tem como contestar o cavalo né se cavalo d5 aí realmente eu tenho que tá pior né troca troca cavalo f4 e cavalo e6 é meio instável né jogou o cavalo e6 ok rei c2 torre 8 e g3 paralisou qualquer tipo de f4 aqui tá preparando um d5 as vezes né torre c8 rei b1 escondeu o rei não peraí como é que foi aqui ele subiu com o rei o rei veio pra d2 ele voltou ele rocou grande veio pra cá pra cá agora ele tá voltando né o cara é muito original sempre torre d8 e veio o d5 aqui talvez o preto tava tá preparando uma coisa assim toda hora que vem esse vem esse né é deve tá um pouco chato aqui veio d5 tomou ou c5 era possível né tomou torre toma cavalo c7 soa meio esquisito esse lance ah porque tá caindo aqui né jogou cavalo c7 torre 5 torre 8 trocou trocou e bis p6 cavalo f4 rei f7 cavalo b5 ah agora conseguiu estabilizar fincar bem os cavalos aqui né torre 5 cavalo b3 agora eu vou e volto com a vontade aqui eu tô de olho aqui né eu tenho mais liberdade muito mais liberdade que a torre de e5 agora ficou passiva ainda torre c1 cheque agora ficou muito passivo né deu o famoso outplay no final né deu uma torcida aqui no o Stalberg rei c1 ainda não é simples né porque aqui tá vindo o cavalo g4 talvez e o bispo tá passivo mas ele controla tudo né no momento os cavalos não tem pulos muito ameaçadores jogou rei c1 que é um lance fino né pra tentar trazer o rei é um lance sutil veio o cavalo g4 tocou no peão cavalo g6 cavalo f6 e cavalo f4 repetiu não peraí preto não quis empatar aqui peraí cavalo g4 lá por que que ele não tomou o peão aqui cavalo b5 cavalo d6 talvez não parece isso não tô vendo se tem algum golpe ali em f8 eu não tô entendendo bom enfim tomou em b7 aqui tem uma pequena complicação não acho que ele queria empatar de preta só que ele repetiu porque ele achou que ele devia ser menos pior repetir ali é aqui já muita tática vou passar mais rápido aqui porque já me complicou muito quando começa a ficar muita tática fica mais difícil explicar a partida porque aí depende muito mais de variantes aqui já é um final muito tático os dois reis levando uma possível pressão se tivesse cavalo tá levando ideias de mate aqui cavalo g6 ameaçou ameaçou mate agora claro sp8 cavalo cheque cavalo f5 segue dançando com os cavalos agora não pode jogar re aqui nossa senhora de ficar tonto aqui esses cavalos pulando e voltou e não ganhou nada meu deus que partida longa nossa senhora eu já tenho sono só de imaginar uma análise de uma partida dessa porque muito vai e vem aqui já estamos no lance 56 é vou passar rápido porque foi longe a partida ainda disparou o peão de b sacrificou a peça cavalo por dois peões aqui é ainda nem por querer acelerar o vídeo tá que realmente isso aqui é muito maçante esse tipo de final rei h7 torre a8 voltou tentou agora torre a8 mate jogou g6 pra dar um arzinho pro rei h5 não tá fácil aqui cheque esse cheque tirou o rei de novo esse voltou voltou de novo cheque que loucura esses cavalos porque o preto tá vindo aqui o peão de h é muito rápido e o branco tá tentando ganhar por ataque é loucura isso esse aí botou o cavalo em d8 ameaçando sei lá o que cavalo d5 repetiu de novo rei h6 cavalo e6 parece que ele perdeu uns tempos só que tá ameaçando talvez cheque aqui depois esse depois mate em g8 disparou h4 ameaçou torre h8 cavalo h7 cavalo g8 seria quase mate rei h5 torre f8 tocou no cavalo primeiro puxou pra d7 torre g8 caramba porque esse h3 cheque né eu acho que deve ter empatado isso aqui daqui a pouco ameaçou aqui ameaçou esse veio o cavalo d5 rei entrou agora caiu o peão torre h6 porque trocar os dois talvez empatasse agora vai ganhar agora travou ali legal cheque caiu o cavalo e abandonou meu deus nossa senhora me deu até uma memória assim de quando eu via muitas partidas em livros as vezes se empolga com abertura com meio jogo mas aí eu começo a ficar muito maçante né as vezes no final porque olha só a gente entrou no final no lance que era no lance 20 né trocou as damas aqui foi até o lance 83 e muito vai e vem né o que eu peguei de legal da partida primeiro ele jogou esse cavalo e4 né pra desequilibrar aqui o Stauberk que não parece bom mas eu gostei muito da maquatra aqui do Gromstein e quando você estiver analisando um jogo você que vai pegar um livro né vai ver os jogos do Fischer do Alec de quem for dos grandes jogadores tudo que você achar que é um pouco esquisito que não é padrão pra você tenta parar pra entender o lance né porque até agora pra mim ele jogou de maneira bem natural aqui o Bronster né ele fez um h3 h4 interessante o primeiro lance que me chamou a atenção foi esse o dama a4 né que deu pra entender mais ou menos né que acho que é pra dificultar o b5 um lance bem sutil também né e aí depois de alguns lances a gente teve a troca né rapidamente aqui na verdade teve a troca de damas e aí entrou esse final que tende a ser bom pro branco mas olha um trabalhaço ainda parecia que ele ia ganhar uma hora mas o cara Sérgio se aguentou se aguentou né e mostra também a força do cara do Stauber né porque ele aguentou o Bronstein aqui esses ratings estão totalmente errados tá nem tinha hate nessa época 2400 não sei de onde os caras tiram 2430 e o Stauber 2590 né isso aqui são só suposições e o Bronstein deveria ter mais hate que o Stauber era o jogador mais notável né beleza vamos voltar aqui pra realidade então não sei que torneio que foi esse infelizmente não aparece aqui as partidas onde foi o torneio né atualizar aqui rapidinho e vamos rodar a revisão de novo tá então ele vem com esse dama h4 rony e eu segui desenvolvendo né então assim pro rony a dica inicial é né joga o ec mas não não entra nessa onda do dama h4 né tenta dar mate rápido primeiro que ele nem tem padrão de mate ele nem consegue fazer o pastor aqui contra o peão dama né então joga d5 cavalo f6 tira as peças né e aí vamos começar a jogar xadrez às vezes a pessoa não percebe né como eu falei às vezes você ganha alguns jogos né dá um mate depois outras fica muito mal e nessas que você fica mal você fala pô eu não consigo jogar bem o meio jogo não é meio jogo problema né você construiu uma posição totalmente errada já e não é que você tem que estudar abertura você tem que entender conceitos de abertura né esse que é o importante então às vezes não é o meio jogo problema às vezes é a posição que você chega já tá muito estragada né então assim se ele começar a reclamar por exemplo que as posições dele no meio do jogo tão ruins né é porque já tá muito difícil de jogar aqui né ele teria que fazer o que voltar a dama que tá muito exposta aqui jogar a bispo p7 e fazer o rock ou até mesmo às vezes cavalo g8 e trazer o cavalo pra cá não sei ou tentar jogar um d6 e5 né ter um pouco de presença no centro aqui joguei bispo d3 e aí c5 então muito desconexo né ele tem que urgente aqui desenvolver as peças urgente então ele tem que voltar a dama e jogar bispo p7 aqui né ou bispo b7 pelo menos que seja tirar o cavalo pra c6 meio desajeitado né bispo b4 é um lance também cravando mas aqui muito lance desconectado um do outro joguei o cavalo b5 na maldade aqui porque se ele tomasse aqui eu ia jogar esse e a dama tá presa porque a única casa pra dama é essa só que eu tenho mate em c7 ah tirei a barrinha né aí eu tenho mate aqui o rei tá preso né então ele jogou rei d8 bispo g5 e aí caiu a dama né aqui não tem muito o que falar fiz o rock ele jogou f5 né claro dá pra sugerir lances melhores aqui sim tentar não abrir tanta posição mas não se estuda xadrez uma posição com a dama a menos né eu sei que vai acontecer por ser de desequilíbrio material mas não é um estudo produtivo você estudar posições que estão muito muito ruins né por isso que acho que vocês devem ter visto já muitas vezes né em vídeos no youtube ou até em livros né que quando fica muito perdido não tem nem análise às vezes né tem parte das antigas de livros do sei lá do Fischer de quem for né do Smith ou do Alecini que aí ficou às vezes com dois pênis a menos aí o cara fala assim né o autor fala agora é só questão de técnica e aí o cara mete 20 lances em nenhuma análise porque é tudo muito óbvio pra ele né ah estamos falando de caras incríveis de um nível muito alto né mas é isso tá a gente não deve ficar analisando muito posições que tá muito ganho né eu tento passar rápido aqui porque perde o propósito aqui do do vídeo também enfim ele jogou F5 e aqui ele tá com o rei totalmente no meio da rua né tomou tomou e agora tem as ideias de mate aqui né com sacrifício de dama e cavalo F7 que ele acabou permitindo mas enfim posição já não tem remédio legal dama H6 aqui né ah é mate em 2 olha só que legal não é nem cheque né mas assim o ataque tá furioso aqui né porque torre F8 dama G7 ameaça muita coisa como que é o mate aqui dama D6 que dama ah dama B6 é mate nossa senhora eu nem sonhei com isso eu vi na não tô com a lista de lança ligada ali ah tá eu nem sonhei com isso deu uma B6 ok enfim só pela pela arte do jogo né mas ele tomou um mate bem bonito aqui com o cavalo F7 porque nessa poção exata eu tenho material a menos né eu sacrifiquei a dama e se fizer as contas aqui ele tem 3 pontos a mais aqui dá até pra ver né nem sei como é que tá os peões 1,2,3,4,5,6,7 ele tem um peão a mais e qualidade a mais também mas é claro só entreguei a dama porque eu ia dar um mate em F7 o rei tá totalmente encaçapado aqui muito bem então 18 vitórias e chegamos nos 500 e 556 tá esse rating aqui é da outra partida 556 de rating chegando perto aí dos 600 de rating se você não deixou o like no começo do vídeo não esquece de deixar agora a gente se vê na próxima valeu e aí e aí Obrigado.